Inclusive, bem aqui na frente, nesse instante eu ia caindo, justamente uns buracos desses aí, que os caminhões soltam o resto de asfalto e eu passei por cima, como a moto é muito maneira, eu quase caí. Devido a buracos? Devido aos buracos, exatamente. A TV Regional, hoje o maior canal de informação do maciço de Baturité, está aqui na CEA 065, entre os municípios de Guarabiranga e Pacuti. E o que nos chama atenção, como já em outras oportunidades, é a irregularidade nessa via. Podemos observar a sinalização praticamente inexistente e uma das preocupações maiores são os buracos. Aqui à noite é muito complicado, até para quem conhece esse trajeto. E para o turista necessita cada vez mais de atenção nessas vias, principalmente durante a noite. E durante o dia, para quem não conhece também, é surpreendido, por exemplo, com um buraco como este. Podemos observar aí nas imagens, buraco iguais a este, podendo ocasionar aí um acidente, né? E prejuízos ao condutor de veículos. Uma responsabilidade, claro, do governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Obras Públicas do Estado. E vejam isso com bons olhos e compartilhem essa reportagem para que cheguem até as autoridades e possam resolver essa situação. A questão dos buracos e a sinalização que se faz necessária. Bom, a nossa reportagem agora, conversa com o cidadão, qual o seu nome? Lucivaldo. Lucivaldo, mora onde é, Lucivaldo? Baturité. Baturité. E você faz esse trajeto aqui na serra todos os dias? Diariamente. Trabalha com o quê? Trabalha com vendas. E, com certeza, você é conhecedor da realidade dessas estradas. O que dizer desse trajeto? Por exemplo, mostramos agora buraco. A sinalização é praticamente inexistente. Terrível, viu? É terrível. Muitos trechos aí. Já derrubou muitos motoqueiros. Sabe? E eu vejo assim, ultimamente, eles provocando asfalto frio. Quando chove, aí a buraqueira volta tudo de novo. Inclusive, bem aqui na frente, nesse instante eu ia caindo. Justamente um buraco desse aí. E o caminhão solta um resto de asfalto. E eu passei por cima. Como a moto é muito maneira, né? Eu quase caí. Devido a buraco. Devido aos buracos. Exatamente. E o recado aí, a Secretaria de Obras Públicas do Estado será a SOP, né? Que tem a competência de fazer a manutenção. Tanto o recapiamento, como também a sinalização. Muito obrigado, cidadão. Nós estamos em cima da notícia. Levando aí esses detalhes, esses destaques. Ajudando aí os condutores aqui da região maciço de Baturité. E aí E aí E aí E aí E aí